E aí, pô, 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 pô. Puxa, tá ficando doido, meu irmão, tá viajando, né, pô? Calma, calma. Ei, pô, sai encostar, ei, pô, eu voltei. X, morreu, uma frente, morreu. Galera, presta atenção que eu tenho uma novidade pra vocês. Bom, cassino foi e ainda é o lugar que você ganha dinheiro e se diverte jogando. Mas isso se vocês provarem que é o melhor, principalmente jogando com a 1xbet. A 1xbet é o maior jogo de azar com o maior site de cassinos e caçaniques. A empresa oferece uma grande variedade de caçaniques e raspadinhas pra você jogar de graça. Além disso, não tem limites de ganhos e várias formas de retirada. Não percam a chance de jogar muito. Clica no link no comentário fixado, clica na aba de bônus de cassino e digita meu código. Esse que está aparecendo aí na tela. Com o meu código você pode ganhar R$2.200 em bônus e 30 rodadas grátis. Então é isso, não perca tempo e vai lá se divertir. Faz aquela que você dá o número às mulheres, eu racho de rir. Licença. Que número que tu pediu? Eu? Eu nem te conheço. Eu te pedi o número. Não, eu passei aqui com a minha namorada e tu pediu o número. Não, eu nem te conheço, bicho feio. Desculpa, demora o número que tu pediu. Eu não pedi seu número não. Hã? Eu não pedi seu número não. Não, eu passei aqui e tu piscou oi. Não, eu não. Fala, rapaz. Eu? Calma, escuta. É que eu passei aqui. Aí tu olhou assim, piscasse o oi assim. Eu sei que eu sou bonito. Olha aí, você está se fazendo de doido. Eu não te conheço. É que eu estava com a minha namorada. Aí tu fizesse, psss. Aí eu disse, escuta, eu disse, não, eu estou com a minha namorada aqui. Eu deixei ela almoçando ali e vim trazer o número para tu, para tu me lembrar. É, eu não quero não, que eu nem te conheço. Como é que eu vou receber teu número? Oxê, tu como é que vai ficar agora? Não, meu filho, está sozinha de doido. Oxê, eu vou ficar sem beijar na boca agora? Não, vai para a tua namorada, para tu beijar na boca. Não, eu sou casada, moço, pelo amor de Jesus, viu? Não, só que eu passei com a minha namorada, entendeu? Não, o senhor está com o fundinho aí. Não, eu não fui eu, não. Tu foi, psss, eu, lindo. Eu não. Apesar que eu já estou acostumada com essas coisas, que eu sei que eu sou lindo mesmo, né? Não, moço, não fui eu, não. Pelo amor de Deus, João, eu não quero confusão, não. Pelo amor de Jesus. Eu mesma não, que eu nem te conheço, amado. Toda em cima de mim agora? Eu? Você está sonhando. Eu sei que eu sou um jovem lindo, né? Ai, que horror. É, minha cara? Que cara é feia. Eu sei que eu sou muito lindo, aí a senhora não resistiu quando viu, né? Por favor, amigo, você é um homem horrível. Diga isso, né? Vê se enxerga. É sério, né, mãe? É sério. Tu não vai querer eu, não? Não, não vai querer eu, não. Você é sério, Maguinho, lindo? Me dá teu número? Não. É sério, só que eu estava com a minha mulher, entendeu? Ai, meu Deus, não foi não, viu, moço? Peraí, peraí, aí eu deixei ela ali almoçando, entendeu? Aí eu deixei ela almoçando e vim trazer o número, porque depois a gente marca alguma coisa. Não, não, o senhor está confundindo. Foi outra, não fui eu, não. Não, não, tu está todo errado, quer estar certa? Eu estou errada. Não, não, eu estou errada. Eu não, tu não quer, não. Eu não quero não, o seu número não. Pode, mas, oxe, meu Deus. Oxe, hein, pique. Beija homem e diz que pensava que era algum amigo teu. Eu pensei que era um corma, o bicho. Desculpa, que ele fica assim. Boa. Caramba, é que ele tem esse jeitinho assim que deu tudo, entendeu? Não, eu estou ligado. Ele estava meio assim, eu disse, é ele, corma. Eu estou ligado. Desculpa, meu Deus, desculpa, isso é ele. Não, não. Parece muito coelho, sabe? Não, não. Deixa eu ver se a boquinha é igual. Não, não. Não, só para ver se você é a boquinha é igual. Que boa, meu irmão. Por quê? Não, por curto não, tá ligado? Gostosinho. O que é isso? É. Eu pensei que era Cláudio. Boa. Mas senta aí. Hã? Senta aí, beijar, se beijar, só agora você vai trocar em Zé. Que Cláudio? Eu pensei que era Cláudio. Que Cláudio, que Cláudio, que Cláudio? Cláudio da boate gay. Você, você é incrível. Caramba. Você é entendido. Você é boy, mas eu tô vendo que é entendido. Você é entendido. Caramba, é todinho, bicho. Pode sentar aqui perto do teu. É porque todinho, Thiago, bicho. É isso. Caramba, bicho. Tu tá na pegada de se fuder, vim. Na pegada de que? Gostoso, bicho. É. Hã? Que entrada da pomba essa agora? Que gostasse? Pô, eu não sei ver. Do beijo ou o quê? Sim, do beijo? Por quê? Porque tu tá na pegada gostosa, bicho. Eu pego ninguém. Hã? Eu não pego ninguém. E eu, é pegada não? Não pego ninguém. E eu? Pode ser. Tá me dando essa bunda, vim, a cabeça? Por quê? Porque você tá abrindo a sua bunda? Tá morrendo? Cara, eu desculpa. Eu pensei que era o Carlos, velho. Ah, deixa eu desculpa. Eu pensei que era o Carlos. Não é porque o Carlos fica assim, com esse jeitinho, meio assim. O Carlos vai aqui embaixo. Hã? O Carlos vai aqui embaixo. Cadê? É Carlos não, né? É Carlos. Ei, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, eu pensei que era ele. Deixa eu ficar sem beijar na boca aí. É, pô, senão eu posso arrumar uma outra aí. Um frango, um frango, um frango também. Oxê, tu tá aí todo errado em que tá certo, é? Oxê. Não é não. Não tá, não. Não é, meu irmão. Aí eu vou ficar com o lábio seco. Você é cheio de brincadeira, né? Não, não. Eu sabia que era... Não é, tá ali bom. Não é, tá ali bom. Não é, não. Deixa eu ver se não é. Deixa eu ver. É tu, velho. Não é porra nenhuma. É você, filho. Tô ligado. Só um beijinho? Não, não, não. Eu tô sem lá, eu não gosto não, meu irmão. Só uma botadinha. Vem pra ele. Me taca a boca. Menino. Só uma roçada, meu filho, ó. Ó, ó. Você vê, meu? Vai ver? Bora, bora, bora. Leitur. Tá ali, meu? Bora ali? Ali, ó. Ali. Ali, ó. Ali, ó. Ali é onde você quiser, meu irmão. Ei, essa é tua boquinha aí. Ei, escuta. Escuta. Aí tu vamos embora. Então vamos embora, pô. Então, oxi. Tá ali, boa. Menino, você vai ligar pra mim. Não vou atender, não. Não corre. Então, nenhum. Eu não vou ligar, meu irmão. Não é estranho. Ei, bem. Aí não pô, por isso. O pessoal sobrou pra mim. Vou sair. Agora tu vai ficar olhando pra minha bunda. Vem, viu? Olha, 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 olha. Finge chutar bolas em um estranho, viz. E aí? E aí? Qual foi, bai? E aí, tu vai chutar essa bola em mim, hein? Tu vai chutar essa bola em mim, hein? Tu vai chutar essa bola em mim, hein? Qual foi, pô? Qual foi, pô? Tu vai chutar essa bola em mim, hein? Tu vai chutar essa bola em mim, hein? Qual foi, pô, rá? Qual foi, pô? Qual foi, também? Puxa, tá ficando doida, meu irmão. Tá viajando, né, pô, velho? Viz que eu sei fazer com a bola. Chega aí, tá com medo de mim, hein? O que foi? O que foi? O que foi? Me saudade do bicho. Qual foi? Tu viajando aí na do cara. Não, por quê? Só pra mostrar o que eu sei com a bola. Viz que eu sei comprar a mesa, por quê? Fui pra chutar a bola em mim. Não, pô. É o que eu sei fazer, ó. Não, como o quê, pô? Tu vai chutar em mim, hein? Tá ficando doido, tu vai chutar em mim, hein? Só pra mostrar o que eu sei chutar. Oxe, eu quero saber que tu vai chutar não, meu irmão. Chuta ali, vai pra lá, pô. É que eu sei jogar futebol, entendeu? E aí eu também sei, pô. Então. Tá viajando, hein? Então, eu... Não, eu quero saber não, pô. Vai pra lá, você tá ficando doido, hein? Oxe, o que foi, meu irmão? Eu também, pô. Tu tá tudo errado, meu irmão. Tu tá tudo errado, meu irmão. Tu tá tudo errado, meu irmão. Eu tô malvado em você também, ó. Por que tu vai dar bola em mim? Bicho. Vem solda do bicho. Hã? Vai, 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 meu irmão. Oxe, 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 oxe. Tá um doido, hein? Eu chutei bola em tu? Tu ia chutar, meus irmãos. Não, é só... Não, é só pra mostrar que eu sou habilidoso. Eu quero saber que tu é habilidoso não, mano. Tá ficando doido, hein? Eu acho que tu tá fazendo negócio de caloteiro, pô. Ah, falar caloteiro é tu, meu irmão. Vê com essa porra dessa bola aí, o cara que é incitado na manha, o chutei tá ficando doido, hein? Não entendi, hein? Não entendi o quê, irmão? Oxe, vamos embora agora. Por causa do problema de eu brincar. Meu, brinque lá. Você tá ficando doido a chutar bola em mim, hein? Você tá louco, hein? Oxe, meu irmão, nada a ver o que tá fazendo aí, pô. Nada a ver não, mano. Oxe, eu não posso jogar bola, não, hein? Acho que nada a ver agora. É uma pegadinha, vem cá. É uma pegadinha. A câmera escondida aqui, vem cá. Aqui, ó. Pelo amor de Jesus, vem. Olha, eu vou casar, ó. Olha o B.O. Desculpa, vem cá. Desculpa a brincadeira, tá? Ô, moleque, tu não passou aqui agora? Ela passou pra filmar. Olha, tem nenhum problema com a brincadeira, não? Não, tem, não. É uma pegadinha. Olha ali a câmera escondida, ali. Já conhece, safado? E aí, beleza? Não, tem cara. Descobre você, tá? Tem câmera escondida ali no carro, ali, ó. Ah, tô ligado, menino. É uma outra, tem assim, tu, né? É uma outra, tem assim, tu, né? Eu não consigo repetar a página. Mas, seja sincero, se eu arrepiasse todo mundo, né? Ah, eu pego, né? Ei, grande, chega aí. É uma pegadinha. Tô ligado. Chega aí, chega aí, vamos falar com você. Tô ligado. Ó, a câmera escondida ali, a menina gravada. Pegadinha. Tô ligado, menino. Conhece, né, menino? Conhece. Tem uma pegadinha, vem cá, vem cá. Vem cá, por causa da pia, vem cá, mano. É, que eu sou humorista, tá ligado? Deixa uma pegadinha. O que o pessoal é assim, que é da hora, assim? Vixe, eu não chego assim, perto de mim, já acho que tá bom meus pés de neve. Entendeu o problema com a brincadeira, né, velho? Não tem mais, não se estrae, mano. Dá um chão assim pra galera ali, ó. Eu vou estar filmando.